Um crime brutal. Um homem foi preso após matar os próprios pais a facadas. O assassinato teria sido motivado por causa de dinheiro. O rapaz alegou sofrer de problemas psiquiátricos. Falou, não, sou doido, sou maluco, olha a cara do indivíduo. É, história terrível essa, hein? Matando os próprios pais, indo totalmente contra o que a gente deveria estar exercendo, que é honrar pai e mãe, pelo contrário, aí nesse caso, matou os pais. E por dinheiro, poder, ganância, buscando sempre isso, né? E a gente sabe que, o que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Roda essa história. O crime chocou a todos da comunidade Sítio Fazendinha, zona rural de Pedras de Fogo. Antônio Marcelino da Silva, de 75 anos, e Creuza Duarte Costa, de 69 anos, foram assassinados dentro de casa. Testemunhas disseram que o filho do casal, Valdir Marcelino, de 42 anos, queria parte do dinheiro que o pai ganhou com a venda de uma plantação no sítio da família. Como o pai se negou a dar o dinheiro, Valdir esfaqueou pai e mãe até a morte. Todos os golpes, tanto nele, no senhor Antônio, como nela. Então, todos os dois, três golpes em cada um e todos na região da hemisféria esquerda, atingindo a região do coração, região extremamente sensível. E eles tiveram realmente uma morte muito imediata, uma perda de sangue muito grande. O suspeito tentou fugir, mas foi capturado por moradores do local, amarrado e levado para a delegacia de Pedras de Fogo. O delegado de Pedras de Fogo, Paulo Martins, não acredita na hipótese de surto psicótico apresentada pelo suspeito. Isso é safado, ele bateu nos pais, bateu na mãe. Isso é safado, ele é criminoso mesmo, bandido, safado.